Fazenda São Francisco do Acorizal, Cáceres, Mato Grosso. Quando adquirimos essa propriedade, ela se encontrava bem degradada e tivemos que encontrar ela em um estado bem judiado, então tivemos que fazer uma série de investimentos em maquinário. E foi difícil, foi difícil porque era muita taboca, era muita sujeira. Demorava vários anos para conseguir chegar ao ponto que está hoje. A nossa família tem mais de 100 anos que está aqui na região, então nós temos um vínculo muito grande com o Mato Grosso. Hoje nós estamos trabalhando dentro da pecuária, na cria, recria e engorda. Nós estamos trabalhando com touros P.O., com vacas 3 oitavos, o Zerar, Nelore 3 oitavos, tudo com qualidade superior para gerar bezerros de qualidade, ter sempre uma qualidade de bezerros superiores, porque nós não vendemos o touro para frigorífico, nós vendemos o bezerro para repasse. Com relação ao D-Fly, nós ligamos e consultamos sobre o produto e ficamos sabendo como é que era a utilização e como é que era o resultado final do D-Fly. Nós adquirimos o produto e após 15 dias nós verificamos o resultado do D-Fly, que realmente funciona e verificamos que o produto se manifesta nas fezes do gado. Você não tem mais manejo do gado, você não tem manejo do gado, o gado ganha peso, porque você não tem mais que ficar lidando com o gado todo o tempo, o gado não se estresse, o gado não fica se debatendo com a mosca. Você não tem manejo, a questão está no manejo do gado. Você põe o D-Fly no coxo e pronto. Se você comparar a grama que eu uso do D-Fly diluído no volume do gado, se você for comparar o custo do D-Fly em cabeças de gado, é mínimo. A anterior ao D-Fly era muito trabalhoso. O gado ficava muito agitado, você via que a produção não era a mesma. A produção não era a mesma. E a gente vai desenvolvendo, conforme as tecnologias vão se aprimorando, a gente vai acompanhando. Então, uma das tecnologias que veio para somar com o nosso trabalho foi o D-Fly. Eliminou o manejo. A partir da hora que você deixa de mexer com o gado, o gado fica sossegado, ele produz mais. Hoje o meu gado está limpo. É um gado de qualidade, é um gado que ganha peso a todo tempo, toda a prova. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.